Você quer aprender como criar e bater metas no YouTube? Já pensou você aprendendo técnicas para ter ideias de conteúdo, escolher seu nicho, criar roteiros, ter mais views nos seus vídeos e apresentar tudo isso de uma forma única? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo o que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. A indústria alimentícia quer que a gente coma cada vez mais merda e piore nossa saúde? Isso causa vício na gente e para eles é interessante? Você acha que eles fazem o design dos alimentos ali pensando nisso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sendo sincero, 100% sincero, o I.R. falando, sim. Não, talvez não num nível, tá, tem uma, a gente, se a gente for assim, num nível de profundidade mesmo, de teoria de conspiração, tudo, dá para se chegar nisso, realmente. Cara, vou te falar um negócio. Já viu pacote de cereais matinais? Sim. Os olhos, daquele lá famoso, lá o azul, né, não sei se a gente pode falar de nome, daquele famoso azul, sucrilhas, e outros, né? Repara para onde eles estão olhando. Estão olhando para baixo. É verdade. Para quê? Para as crianças. Gôndolas do mercado. Quando você vai nas gôndolas do mercado, os salgadinhos, principalmente bolachas, né, que você tem que pagar um grande royalty para, por exemplo, para Nickelodeon, para detentoras do Bob Esponja, principalmente que as crianças amam o Bob Esponja, ficam mais embaixo, não ficam na visão do adulto, ficam na visão de quem? Da criança. Porque ela não quer bolacha, às vezes, ela quer o Bob Esponja. E, assim, ela, não sei até que ponto ela estuda realmente, né? Porque acho que nunca vai ser dito isso, né? Só se alguém de lá, né, vir expor um dia isso a público, né? Mas, assim, ela é caracterizada tudo na questão de paladar, esse mais hiperpalatável que a gente fala, né? Ela vai para o extremo do doce, ela vai para o extremo do salgado. Ela não fica, tipo, num limiar, assim, né? Você vai pegar uma bolacha recheada, é muito doce. Se você está, assim, meses, assim, comendo, você vai comer aquilo, você vai falar, nossa, que negócio doce. Às vezes, como a gente falou, né, do chocolate amargo. Você acostuma com chocolate amargo? Você vai comer chocolate ao leite, você fala, nossa, que chocolate doce. Aí, tipo, tem gente que, às vezes, come o chocolate com mais coisa doce, né? Então, assim, tudo parece que é, realmente, assim, se a gente para para analisar, tudo foi, e ainda, o que a gente tem um problema no Brasil, né? Principalmente, o acesso é fácil e, outra, é muito barato. Dois reais um pacote de bolacha, hoje em dia, já foi cinquenta centavos, né? Já foi cinquenta centavos. E, assim, eu compartilho, assim, uma amiga minha que se formou no colégio comigo, ela virou médica e tal, aí ela virou médica de UBS, assim, né? E, aí, ela falou, aí, cara, como eu falo para uma mãe que tem que dar legumes e verduras para o filho, né? Que um legume, sei lá, está sete, oito reais o quilo, dez reais alguns, sendo que um pacote de fofura é R$1,99. Como é que você faz isso? E deixar o filho à tarde em casa ali, e ela tem que trabalhar. Tipo, eu entendo que deveria, só que assim, você põe, aí você começa a entender umas realidades que é difícil. Só que, de repente, e se a gente não investisse tão pesado no... Tudo bem, o SUS ajuda muito, né? Só que, assim, e se conscientizar essas pessoas e conseguisse, de alguma maneira, baixar o valor dos legumes, só que encarecer os produtos que são ruins. Ter taxas mesmo, ter, assim, impostos, porque realmente são danosos à saúde. Como, assim, um cigarro, por exemplo. Lá fora tem um paciente da Austrália, né? E eles falam, falam, cara, assim, cigarro aqui é a coisa mais cara que tem. Quer fumar? Beleza. Agora vai ter que pagar o imposto ali, sei lá, 30% ali de imposto para o governo. Já vi dizer disso. Porque, ah, mas é porque o governo... Não, é porque os caras não querem que vocês fumem. Tipo, você entende que, às vezes, até os próprios seres humanos falam, não, mas os caras não querem que a gente fume. Não, eles não querem mesmo que você fume. Tipo, eles estão botando imposto aí pra você não fumar, não é pra você pagar caro. Então, se tivesse, talvez, leis assim, poderia ser que melhorassem algumas coisas. Na minha humilde opinião, eu posso estar errado, mas também vou dar a opinião aqui. Aham, sem problema. Eu conheço tudo. Eu acho que ir numa feira, por exemplo, comprar as coisas e tal, No final das contas, se você parar de comprar a Coca-Cola também, sabe? Tipo, você vai economizando em outros lugares e comprando em outros, eu acho que, no final das contas, vai chegar num preço muito parecido. Eu acho. Não sei. Pode ser... Teria que fazer uma pesquisa mesmo de campo. Ir no mercado e, tipo, vamos montar um... Com 500 reais aqui, vamos montar um carrinho de 500 reais com besteira e um carrinho de 500 reais com coisas saudáveis. Qual que duraria mais tempo e tudo mais? Sim. Lutz, hoje em dia, especificamente no Brasil, pode ser que, por causa da proteína, que a proteína encareceu bastante, né? É, verdade. Talvez seja mais difícil. Só que tem uma coisa. Eu te garanto pra algo que vai ser realmente muito mais barato. Pro Lutz lá do futuro. Pro Ayar lá do futuro. Sim. Cara, eu sempre falo uma frase. A conta chega. Pra todo mundo. Então, uma hora, a conta vai chegar. A água vai bater na bunda pra todo mundo. Então, assim, por exemplo, compartilhando, assim, né, uma coisa pessoal. Eu não quero chegar no estado, assim, porra, minha namorada ficou mal no final da vida e tal. E a gente vai na prevente. Cara, idosos mal, assim, mal, mal. E assim, cara, você fala, eu não quero estar assim, cara. Eu não quero estar assim. Eu penso lá na frente. Eu tô dando um favor pra ele. Tipo, eu tô ajudando ele. Falar, eu não quero estar assim. Eu não vou estar assim. Eu vou lutar de tudo pra não estar assim. Vou fazer de tudo. E aí a gente pode, assim, no nível, né, que até chega a comentar com você, né, nessa parte do David Sinclair, né, que ele vai nesse nível de profundidade, da longevidade, né. O que é longevidade? O que é longevidade pra você, Lutz? O que você pensa que é longevidade? Quando você fala longevidade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tempo de vida mesmo, no número. Sim. A idade. E realmente a gente pensava muitas vezes sobre isso. Só que a gente pensa, o que adianta você viver mais? Só que viver mal seus últimos dois, cinco, dez anos de vida. Às vezes até, talvez, tem gente que estende por vinte anos, tipo, várias doenças crônicas. Assim, doença renal crônica é uma das piores, né, assim, em questão de doenças crônicas. Níveis de, assim, seu rim tá perdendo a função e tal, aí tem que fazer hemodiálise, hemodiálise toda semana, por aí vai, vai, vai. Aí você vai, tipo, tá, você vai arrastado. Você não tá mais vivendo, você tá sobrevivendo, né? Isso não é longevidade. Tipo, o cara morreu com noventa anos, mas, pô, vinte, trinta anos foram péssimos na vida do cara. Então não é uma longevidade isso legal. Eu vou dar um exemplo muito claro. Abelho Diniz. Pô, você é meio velho, com oitenta e cinco anos, o cara tá bem pra caramba. O cara tá infeixável. Cara, ano passado, eu fui... Minha família é de Minas, né, eu fui lá, passou o aniversário da minha bisa lá com eles. Ela fez cem anos. Aí, tipo, aí meu pai, que fumou a vida inteira, bebe a vida inteira, perguntou, como é que você chega a cem anos, assim, e você tá bem, tá saudável? Porque ela, tipo, não tem nenhum problema de cabeça, de corpo, tudo perfeito. Como é que você fez isso? Ela falou assim, eu nunca bebi, nunca fumei. Pra ele, né? E ela, tipo, uma alimentação mais, tipo, de fazenda mesmo, cem por cento natural, né? Perfeito. E também tem a questão do estresse, né? O estilo de vida que ela tem, assim, pô, ela tá em contato com a natureza. A gente falou do biohack, esse é um dos biohacks mais da hora que a gente poderia ter, né? Que é o contato com a natureza, né? Que chama de grounding, que é a gente pisar na grama. Porque o aterramento, a questão de troca que você tem de íons, de elétrons, é muito bom isso pra gente. É como se a gente meio que se conectasse à terra, digamos assim, né? Literalmente à terra. Hoje dá pra gente fazer isso em casa mais parecido com um tapete, que é um tapete aterramento, assim. É, livro, né? A gente tenta, sempre tenta, de alguma jeito, né? Porque é uma coisa que traz benefícios. Mas, voltando à questão da longevidade, é viver bem, cara. Viver bem lá no futuro. Tipo, eu tenho certeza que fazendo isso, a gente, por exemplo, existe o quê? A gente, existe a nossa idade, acho que você tem 22, né? Tem 84. Beleza, a gente tem essa idade, a nossa identidade ali. É o que a gente tem. Mas a nossa idade biológica, que tá ali nas nossas células, pode ser outra. Ela pode ser mais extenuante, pode ser mais velha, pode ser números bem maiores. Tem gente que, às vezes, com 18, 20 anos, com idades biológicas de 50, 60. Por causa, e aí eu vou entrar nesse assunto, por causa de N fatores da vida, né? Por causa desses males que a gente faz, né? Ou então, às vezes a pessoa tem 60, mas ela tem células de pessoas de 50. Uma idade biológica de 50. Pô, tá ótimo, regrediu 10 anos naquilo. Pô, 10 anos, quando você já tá lá na frente, é muito. Verdade. É muito.